Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje um novo mapeamento nacional dos pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. Foram identificados quase 2.500 locais onde ocorre esse tipo de crime, como postos de combustíveis e bares. O estudo aponta a redução significativa dos pontos considerados críticos, onde é maior a possibilidade de exploração sexual de crianças e adolescentes. A pesquisa mostra também que as ações de repressão da PRF conseguiram resgatar quase 4.800 crianças desde 2005. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pobreza é um dos fatores que levam crianças e adolescentes a serem vítimas da exploração sexual. E é nas rodovias que esses jovens viram presas faces de exploradores sexuais. De acordo com um levantamento da Polícia Rodoviária Federal, o MAPEAR 2017-2018, existem quase 2.500 pontos vulneráveis de exploração sexual de crianças e adolescentes em rodovias federais de todo o país. Desses, aproximadamente 500 são considerados críticos. A maioria dos pontos vulneráveis está nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste. Houve aumento de 20% no número de pontos vulneráveis em relação ao levantamento anterior, mas as áreas consideradas críticas tiveram redução. Depois de identificar a região onde ocorre ou pode ocorrer exploração sexual de crianças e adolescentes, a Polícia Rodoviária Federal realiza ações para combater esse tipo de crime. Tem toda uma rede integrada e a Polícia Rodoviária Federal objetivando essa ação, identificando elementos, tanto ela própria, no campo repressivo. Desenvolve operações periódicas onde pessoas são realmente resgatadas e encaminhadas para a rede de assistência, quanto a disseminação desses dados permitem, tanto no âmbito do município, na melhoria das características de um local, melhoria da iluminação, retirada e eliminação dos pontos, que é o objetivo que tem sido alcançado com o resultado. O estudo foi feito em mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais de todo o país. E as campeãs em número de pontos críticos foram as BR-101 e 116, que são estradas que cortam o Brasil de norte a sul. Mas o problema da exploração sexual pode ser bem maior, já que as rodovias estaduais não fizeram parte do levantamento. Os pontos críticos que têm diminuído nas rodovias federais, na verdade, eles não estão acabando. Eles estão, na verdade, migrando. E principalmente para áreas fora da circunscrição da Polícia Rodoviária Federal. E por isso que hoje é uma bandeira da PRF, da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e da Childhood Brasil, que é da Sociedade Civil Organizada, levar essa metodologia do mapear para os estados. Para aqueles estados que têm a intenção de adquirir essa metodologia, obviamente. Desde 2005, quase 4.800 crianças e adolescentes foram resgatados de áreas vulneráveis. E a ação contou com o apoio da sociedade civil. A gente vem fazendo trabalho de conscientização, um trabalho de educação contínua com os próprios caminhoneiros, através do programa Na Mão Certa, que tem empresas que apoiam esse programa, para que a gente consiga, todos juntos, tentar atuar, tentar fazer com que não só os caminhoneiros que estão nas estradas se tornem agentes de proteção, mas que todos tenham consciência da importância de que é um trabalho de todos nós. Ninguém vai conseguir fazer isso sozinho. A exploração sexual de menores deve ser denunciada. E um dos canais é a Central de Proteção dos Direitos Humanos do governo federal. Nós temos o canal do Disque 100, que as pessoas podem encaminhar denúncias, formular denúncias. Esse canal depois faz a conversa com os municípios, os estados, para que as denúncias sejam apuradas, no sentido de que a gente possa trabalhar tanto na repressão quanto na própria prevenção desses crimes. Dois anos de trabalho com muitas mudanças, principalmente na área econômica do país. O governo do presidente Michel Temer mostra avanços com a retomada da economia e do crescimento brasileiro. Já são 24 meses de governo com quedas significativas nos juros e na inflação, retomada da geração de empregos e melhora no ambiente de negócios. Dois anos e muitas mudanças. O Brasil superou a recessão, voltou a crescer. A inflação caiu para o nível mais baixo em muito tempo e os juros chegaram ao menor patamar da história. Com medidas estruturantes, a confiança foi restabelecida na economia brasileira. As conquistas que nós tivemos, que é a inflação baixa, a economia crescendo, taxa de juros baixa, risco do país diminuindo, é por conta do resgate da credibilidade da política fiscal do governo brasileiro, que está, em última instância, ancorada na emenda constitucional de teto do gasto. E aí, todos nós sabemos, precisamos completar esse trabalho com a aprovação da reforma da Previdência, que continua sendo um tema absolutamente necessário para o país. O Brasil fechou 2017 com o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida pelo país, em 1,1%. Indústria e comércio se recuperaram. O setor agrícola vem se superando. Para esse ano, as expectativas são ainda melhores. A Bolsa de Valores de São Paulo bateu recorde e o índice que mede o risco de se investir no Brasil despencou. Um dos indicadores que mais afeta a vida e o bolso dos brasileiros, a inflação acumulava em abril de 2016 quase 10% em 12 meses. De lá para cá, veio em queda e em abril deste ano se mantinha abaixo de 3%. Em 2017, inclusive, o preço dos alimentos caiu. Destaque para produtos como o feijão e também o açúcar, entre outros. E com isso, a inflação medida entre as famílias de baixa renda, em que a alimentação consome boa parte do orçamento, é ainda menor. E hoje está em cerca de 1,7% no acumulado de 12 meses. A inflação baixa significa que uma vez reajustado o salário, ele compra muito mais produtos do que no caso de inflação ser muito alta. No passado, ficava correndo salário, a inflação subia muito mais, o preço do supermercado subia bem mais e no final o trabalhador não ganhava. Agora, qualquer reajuste de salário significa um ganho real, porque os preços não vão subir. A queda da inflação abriu espaço para o Banco Central reduzir a taxa básica de juros, que é uma referência para toda a economia. O índice estava acima de 14% no começo de 2016 e chegou a 6,5% neste ano. Juros baixos, crédito mais barato, economia aquecida. Para esse empresário que produz doces, um cenário que vem ajudando na expansão dos negócios. Hoje a gente está produzindo já para 19 estados do Brasil, 19 estados brasileiros, e a gente está com o intuito de entrar nos 27 estados brasileiros ainda este ano, para o ano que vem a gente focar em exportação. A equipe econômica também tem buscado melhorar a eficiência da economia e o ambiente de negócios do país, além de reduzir a burocracia para o setor privado e para o cidadão. O Ministério do Planejamento está buscando várias iniciativas para melhor racionalizar os gastos do governo. Exemplo deles é o TaxiGov, agora a gente reduziu todos os carros oficiais para secretários, ficaram apenas para ministros, secretários executivos em grandes linhas. Quer dizer, a gente está buscando todas as alternativas que podem existir para melhor atender o cidadão com o menor custo possível. Estamos olhando agora também a parte de redução de burocracias desnecessárias, de exigências de documentos daqueles que já temos, de informações que o governo já tem, que pode muito beneficiar aos cidadãos. Com a recuperação da economia, o emprego também tem voltado. Nos três primeiros meses do ano, foram criados mais de 200 mil postos de trabalho com carteira assinada. Esse empresário e cabeleireiro que investiu e contratou durante a crise, vê agora ainda mais chances de crescer. Nós começamos em um salão pequeno, tinha cinco funcionários, e aí passamos a aumentar esse espaço, pegamos um espaço maior, já passamos a ter 14 funcionários, e agora estamos com esse espaço maravilhoso, lindo, já com 33 funcionários. E a nossa pretensão é aumentar mais ainda essa equipe para oferecer melhores serviços e de qualidade em Brasília. Nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens é só acessar o nosso canal no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.